Democracia é o estágio mais avançado de convivência humana. Talvez o estágio de maior avanço do processo civilizatório para a convivência de seres humanos em grupos sociais. A democracia é um espaço em que a sociedade pode dar vazão à realização das pessoas na sua plenitude, em que pessoas diferentes podem conviver de forma pacífica, podem unir seus esforços, podem promover, na verdade, de forma livre, consciente, voluntária, realizações e convivência. A democracia é um pacto de paz para a convivência entre pessoas diferentes. Não necessariamente que ela não vai haver turbulência. A democracia não é exatamente uma tranquilidade, mas é um movimento grande que permite que pessoas diferentes convivam e produzam de forma harmônica e livre.